Música 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 que são, meu. Três, quatro! Três, quatro! Três, quatro! Três, quatro! Três, quatro! Três, quatro! Três! Três, quatro! Três, quatro! Essa decisão que nos desistiu o caminho Vem fácil demais, Deus mancha o ar de mar Veja como é simples a escolha de um ser Montar o seu destino como matão Essa decisão Música Não chore por ele, peça alguma saída Música Música Três, quatro! Música 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 Música